Fala pessoal, tudo bem? Hoje aqui a gente está fazendo a aplicação do calcário na nossa lavoura de cacau. Vou estar falando para vocês qual o meu gasto para estar aplicando o calcário aqui em uma área de 1 hectare de cacau. Bom, primeiramente fiz o análise do solo, pegou bem pouco calcário, pegou em média e nós estamos jogando um punhado, um punhado por pé, um punhado bem cheio com a mão, cada planta, aproximadamente 60 gramas por planta. O interessante, você está fazendo a análise do solo para saber a quantidade de calcário que vai pegar por pé e se vai pegar calcário. Tinha dois anos que eu tinha aplicado o calcário aqui nessa área, na época pegou 40 sacos. Depois de dois anos, repeti aí a análise, pegou bem menos, pegou 27 sacos. 27 sacos de calcário numa área aí de quase 2 mil pés de cacau. Na verdade são 1 hectare e ponto 3. Então eu vou gastar aqui 27 sacos de calcário nessa área para estar aplicando. já estamos fazendo aí a aplicação por planta no tronco. Não é necessário aqui fazer a aplicação em toda a terra. Com isso aí eu vou estar até economizando aí um pouco, né? E o meu gasto aí para estar jogando o calcário nessa área é 27 sacos de calcário. Gastei aí R$ 540,00. Com apenas R$ 540,00 está dando aí para mim fazer a aplicação aí nessa área de quase 2 mil pés de cacau. Depois dessa aplicação de calcário, daqui no máximo aí 60 dias, aí eu vou estar jogando aí o adubo aqui na lavoura. também fiz o análise da terra, aonde pegou essa quantidade de calcário por planta e pegou aí o adubo, aonde eu vou estar comprando ainda e tá jogando na lavoura. Aí dá para vocês ver, a gente tá jogando aqui aproximadamente 60 gramas de calcário por pé. só estamos jogando mesmo no tronco do pé de cacau. Não tem necessidade de jogar mais que isso aqui, conforme a análise aí nos mostrou. Beleza pessoal, isso é muito importante você fazer na lavoura para que você tenha aí sucesso na produção. Na verdade já era para ter até sido feito, mas eu acabei atrasando aí um pouco e com isso a lavoura até deixou a desejar. Beleza, se você não der aí o que a planta ela precisa, infelizmente a gente vai acabar tomando aí prejuízo. Essa é a verdade. Mas é isso aí pessoal, esse foi o objetivo aí do vídeo. Espero que você tenha gostado, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Deixe seu like, seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchau tchau pessoal.